Esse artigo 15 já tinha sofrido uma primeira modificação de minha autoria no início da redação, que visava exatamente, Pedro, explicitar que nós não pretendíamos, não era o lugar no marco civil, de fazer qualquer alteração na disciplina de proteção de direitos autorais. Por uma razão muito simples, o que misturaram os dois debates, o debate de direitos autorais, e o debate de neutralidade da rede e de garantia da privacidade, era a melhor receita para não aprovar nem nenhuma. Nós, enfrentando apenas o debate com as teles, já estamos tendo enorme dificuldade de votar o projeto. Talvez a senhora e os senhores tenham visto, no final de junho, a presidente da República pedir em cadeia nacional, aliás, não em cadeia, mas em entrevistas, quer dizer, a grandes redes de televisão, redes nacionais, pedia ao Congresso que votassem ao marco civil. Isso vai completar daqui a pouco dois meses e o projeto não foi contado não. Eu mostro isso apenas para dizer que, com as brigas que o marco civil está comprando, já tem sido extremamente difícil votar. Eu espero que nós consigamos votar. Por isso, todo o debate em torno da disciplina de proteção de direitos autorais na internet, que é um debate que precisa ser feito, e que eu tenho certeza de que vai ser feito na reforma da lei de direitos autorais, era a nossa intenção, desde o princípio, de deixar isso para a reforma da LDA. E isso, com a primeira apelação do texto, de minha autoria, foi o acréscimo da expressão, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e evitar toda a forma de censura, etc. Então, essa expressão que eu acrescentei, acrescentei exatamente com o objetivo de deixar claro que o objetivo daquele artigo não era alterar a disciplina de proteção de direitos autorais. No entanto, apesar dessa menção explícita, isso não foi suficiente para que ficasse claro para todos que o marco civil não alteraria a disciplina de proteção de direitos autorais na internet. Por quê? Porque apenas com essa relação, a indústria autoral, de fato, entendia que nós estávamos mudando a regra de proteção de direitos autorais. E hoje, sim, uma reivindicação clara, aberta e entendida pelo Ministério da Cultura, de que esse debate deveria acontecer no seio da reforma da lei de direitos autorais. Por essa razão, foi acrescentado no parágrafo segundo, para deixar claro que esse artigo 15 não altera a regra de proteção de direitos autorais, nem para um lado, nem para o outro. Ou seja, não é correto dizer, juridicamente, é equivocado dizer, que este parágrafo segundo legitima, legaliza a notificação e retirada. Aliás, aliás, no fundo, o que aqueles que defendem os direitos autorais, tal como estão protegidos hoje, a indústria autoral, defendia, isso sim, o acréscimo de um parágrafo que legalizasse, que legitimasse a notificação e retirada. E isso não foi assim. E isso é preciso que seja dito e dito de forma bem clara. Portanto, primeiro, dizer que é o acréscimo do parágrafo segundo, legitima, legaliza, coloca na lei a notificação e retirada, não é verdade, isso precisa ser corrigido. O que o parágrafo segundo faz, e faz mesmo, é dizer que esse mecanismo de ordem judicial para a responsabilidade civil de terceiros, não se aplica à proteção de direitos autorais. Qual será a disciplina que se aplicará à proteção de direitos autorais na internet? Será a nova lei de direitos autorais que vai definir. Por quê? Porque não há uma lei específica sobre isso. E por que razão nós não adotamos a solução da pedofilia? E eu queria aqui corrigir, dizendo que sim, os casos de pedofilia estão protegidos com o marco civil. Por quê? Porque a pedofilia tem uma lei específica que rege os casos de pedofilia na internet. Por isso não foi necessário mencionar a exceção da pedofilia. Porque é uma lei específica que trata de pedofilia na internet. Por isso a ressalva do final do caput do artigo 15 diz, ressalvados os casos previstos em lei específica. E por que esse trecho não se aplica aos direitos autorais? Porque a lei de direitos autorais não trata especificamente na internet. E por que não trata? Porque ela foi feita antes de que nós tivéssemos a rede e esse debate sobre direitos autorais na internet. Então, para que fique claro, essa foi a intenção dessa inclusão. Eu entendo a posição dos coletivos da sociedade civil e quero dizer que eu respeito as posições daqueles que gostariam de antecipar esse debate. Mas, no meu entendimento, seria um grave equívoco tentar fazer os dois debates de forma conjunta. Fazendo separadamente, me parece a melhor estratégia para debatermos cada assunto com a devida atenção, com a devida clareza e com o democrático direito de todos se manifestar. Todas as vezes que falaram de direitos autorais nas audiências públicas de Marco Civil, eu sempre porém deixar claro, fiz isso de forma transparente, que esse assunto deveria ficar para a reforma da lei de direitos autorais e continuar acreditando nisso. Então, quero aqui explicar, dizer e pedir que todos, ainda que não considerem a redação perfeita, eu não estou pedindo que ninguém abra mão das suas posições, mas que entendam que se por uma questão ou por outra questão, ainda que a gente considere importante, a gente joga fora o bebê junto com a aba suja, quer dizer, se a gente, por causa de um problema ou de outro problema, ou por considerar que o projeto de lei não é perfeito, tal qual eu entendo que seria perfeito, nós corremos o risco de ficar sem nada. E termino dizendo o seguinte, quanto mais o projeto deixa de ser votado, pior para nós. Os provedores de conexão não o querem votado. Quem é contra a neutralidade não quer que o Marco Civil seja votado. Não é que o Marco Civil seja votado contra a redação. Não quer que o Marco Civil seja votado. Quem é contra a proteção da privacidade dos internautas não quer que o projeto seja votado. Não é que tenha a ilusão de que o projeto vai ser modificado, porque sabe que eu não vou ceder nem na neutralidade e nem na privacidade. Então, a estratégia de quem é contra o projeto é evitar que ele seja votado. Por isso, quem é contra a votação do projeto vai adorar que mais problemas e mais opositores surjam ao projeto e mais indústrias e mais setores econômicos e mais atores da nossa sociedade concordemos nós com eles ou não se coloquem contra a aprovação do Marco Civil. Por isso, eu acho que é mais inteligente a gente garantir os avanços que são mais fundamentais nesse momento e que eu considero em inspeção o avanço da neutralidade da rede, que eu colocaria acima de todos os outros, garantir esse avanço e depois conquistar outros avanços passo a passo de uma maneira consequente e inteligente. Porque quem tudo quer, tudo perde. Eu entendo e a gente concorda que é importantíssima a aprovação do Marco Civil e concorda também com a estratégia de tentar minimizar os inimigos ao texto. E, enfim, a principal pressão para a inclusão do Parágrafo II vem da indústria de direito autoral, vem da Aberti, que, para quem não sabe, representa as organizações Globo e outras organizações radiofusoras que têm interesse na indústria do direito autoral. Só que eu acho que tem alguns elementos novos que talvez nos permitam caminhar com uma estratégia onde a gente consegue minimizar os inimigos e não comprometer o texto de uma forma como a gente já se compromete. Eu concordo com você que o texto não estabelece o novo sententral para a direita autoral, ele não faz isso, mas ao excepcionalizar a responsabilização dos provedores em relação a esse tema, ele deixa, ele indica que não há necessidade de ordem judicial para a responsabilização do provedor na questão de direito autoral. Então, eu concordo que é importante a gente jogar essa questão para o debate da lei de direito autoral. Apenas a única discordância é de que a gente acha que o texto não faz isso. O texto está definindo a questão, não como o Nox em Take Down, mas está definindo que não precisa de ordem judicial já no Marco Civil. Recentemente, na audiência pública na Câmara dos Deputados, a Berte, que tem se colocado contra o texto como estava sem o parágrafo segundo, surpreendentemente, a nossa vez também, falou que também não acha que o parágrafo segundo precisa estar ali. Mas que a gente precisa fazer referência à lei de direitos autorais. E a gente não tem nenhum problema com isso. Então, assim, eu acho que talvez uma reformulação do capo, retirando o parágrafo segundo, onde a gente coloca. E eu sei que a LDA hoje não é uma misuração específica para a internet, mas então coloquemos ela explicitamente no capo. Respeitadas a lei de direitos autorais e demais misurações específicas. Acho que isso, sim, devela um dos inimigos ao texto e remete, de fato, para a LDA. A gente fez essa sugestão à ministra da Cultura, quero fazer essa sugestão ao relator. Enfim, eu entendo e a gente concorda e a gente vai caminhar juntos pela aprovação do texto. Eu só acho que a gente tem que, eventualmente, achar uma tática onde, de fato, a gente resolve o lado de lá e o lado de cá. Porque eu acho que o texto como está hoje é uma concessão que acaba definindo mais para o lado de lá do que para o lado de cá. Só essa missão. Quero agradecer ao Pedro, agradecer a sugestão, e dizer que a intenção, de forma nenhuma, é permitir, e eu, sinceramente, diverjo dela, de que o texto tal qual está significa que não se poderá exigir ordem judicial para a remoção de direito ou não, numa futura lei, a única coisa que o Parágrafo II quer dizer é que esta regra não se aplica necessariamente à proteção de direitos autorais da internet, essa é, sinceramente, a minha interpretação. Agora, não há nenhum problema de se analisar qualquer sugestão que venha deixar isso melhor, mais claro, desde que isso não signifique novas oposições à aprovação do projeto. Ou seja, se qualquer sugestão que for dada for aceita por todos os envolvidos nesse debate, se for uma solução conceitual que não aumente a resistência à aprovação do projeto, não há nenhuma dificuldade de se mudar. O que eu peço só para concluir, com todo respeito às diferentes posições, agora, com toda honestidade, a redação que ela está, não faz isso. Ela não garante que a ordem judicial não poderá ser exigida, ela apenas excepciona direito autoral, por quê? Nós não podemos remeter a uma lei que virá, porque remeter a uma lei que não existe significa dizer que não há lei que proteja o direito autoral. E é claro que isso é um grande debate. Não vamos imaginar que alguém acreditaria nessa versão. Vamos dizer que isso será regulamentado por uma lei que virá, porque isso significa dizer que não está regulamentado por bem nenhuma. A verdade é essa. Então, vamos analisar. Eu quero agradecer ao Pedro a sugestão. Me comprometo de fazer essa análise, de fazer essa reflexão, com esse compromisso, de que qualquer mudança desse ponto não pode significar um aumento de gente contra o projeto, porque o projeto não precisa de mais gente contra. Nós não precisamos de mais adversários. E se você levanta a visão que a imprensa tem, que uma parte que a imprensa tem sobre o povo, se a imprensa a favor do projeto já tem sido difícil aprová-lo, eu fico imaginando de onde tiraremos força, se além dos inimigos que temos, conquistemos novos adversários ao projeto. Não me parece que essa seja uma tática boa para quem, de fato, quer aprovar esse projeto, a não ser que a gente não considere tão importante aprovar esse projeto. Eu considero que é importante garantir esse avanço, ainda que nem todos os avanços que desejemos sejam conquistados. Agora, com toda honestidade, e honestidade intelectual, eu não reconheço nessa redação qualquer retrocesso ao status quo. Não há nessa redação qualquer concessão ao retrocesso. Essa redação não permite nada diferente do que existe hoje, e não legitima o mundo sem ter que dar uma notificação retirada. Por isso, eu estranho, de fato, que essa questão seja tratada com a veemência, com essa radicalidade que vem sendo, embora o respeito compreenda e vá analisar todas as sugestões que estão sendo apresentadas. Eu gostaria, junto ao deputado, sair só para colocar uma consideração. Quando o deputado foi destinado a relatório, eu estava junto, nas primeiras semanas falei, isso vai ser uma batalha a cavalar. E eu tinha razão. A questão da neutralidade e tal. Queria que, primeiro, o deputado Alessandro Monó observasse que em nenhum momento das duas mil emendas que foram colocadas, quando se tentou colocar o direito autoral, foi retirado. O direito autoral não estava em discussão ainda. Tem que ficar isso, então. Eu gostaria que vocês observassem quando começa a aparecer a discussão do direito autoral, é exatamente quando se segue aquele parágrafo segundo no artigo 15. Antes não estava colocado. Até porque... A lei de pedofilia existe, não precisa fazer referência a ela, tem uma referência geral. E a lei de direito autoral já diz que para remover com tudo tem que ter ordem judicial. Está escrito na lei de direito autoral. Então, já tem uma lei que protege o direito do autor. O problema é que eles querem avançar. Então, nós não podemos trazer mais resistência sobre essa linha. A solução que o Pedro deu, que, aliás, a gente discutiu com a ministra Marta Suquici, que concorda com essa solução, é uma solução que não traz mais adversários, resolve o problema de garantir que a discussão seja feita lá, sem desguardar a lei de direito autoral. Que existe hoje, até porque nós não poderíamos desconhecer essa lei de direito autoral. Ela existe. Ela vai ser reformulada. Então, vamos discutir, como você muito bem disse, naquele momento. isso, ao retirar o parágrafo segundo e colocar a redação ali em cima, no próprio artigo 15, respeitado toda a legislação, é só acrescentar, inclusive, a lei de direito autoral, lá que está em vigor, que nós temos que respeitar, gostemos ou não, resolve o problema de não precisar do parágrafo segundo, não atrai mais resistências e acho que permite que a gente se concentre na grande batalha de defender a privacidade e a neutralidade, como tem sido feito basicamente por todos nós, principalmente por você, uma luta difícil, contra, inclusive, aqueles que deveriam nos defender no Ministério das Comunicações. Então, eu queria parabenizá-lo pela defesa da neutralidade, mas queria pedir a sua, vamos dizer assim, essa flexibilização em relação a essa nova redação que garantiria exatamente o que você quer. é isso. Pode ser, eu agradeço a sugestão, agradeço também as palavras, sinceramente, respeito o seu trabalho, respeito as suas posições, e vou analisar sim essa sugestão, não tenho a menor dúvida disso. Agora, em várias audiências públicas, sob a minha relatoria, na Comissão Especial, o problema dos direitos autorais foi trazido pela indústria autoral em vários momentos, e eu posso tranquilamente recuperar uma série de contribuições, ou de observações, ou de reclamações nesse sentido, e a resposta que eu dava e era sincera, era que o objetivo do Parágrafo 15 não era mudar essa plena de proteção de direitos autorais. E eu sinceramente acreditava nisso. E quando se acrescenta no Parágrafo 2, é apenas para explicitar algo em que eu já acreditava que não deveria ser o Marco Civil ou mudar essa plena de proteção de direitos autorais. Então, isso apareceu sim em várias audiências públicas feitas pela Comissão Especial da qual eu fui relator. Não apareceu nas 2.200 emendas, porque o modelo original alterado pelas emendas não era de ordem judicial. E vocês sabem disso porque vocês ajudaram a mudar essa redação. E nós tiramos. Isso. A primeira redação não apareceu nada sugerindo a inclusão de direito autoral, porque quem defendia a atual sistemática de proteção de direitos autorais estava atendido pela primeira redação que vocês conseguiram modificar. E é por isso que não tinha emenda. Porque não precisava ter emenda. Quem queria garantir isso não precisou fazer emenda porque a redação já garantia o que se queria proteger. Então, é verdade, você tem razão, não teve emenda. Não teve emenda porque quem leu o texto achou que não precisava fazer emenda. Agora, vamos analisar essa proposta. se ela não aumentar as resistências, se ela for consensual entre quem está fazendo esse debate, entre todos os segmentos desse debate, não é nenhum problema. O meu problema é evitar colocar qualquer novo setor, segmento, ator contra o projeto, porque ele, com todos os apoiadores e apenas com os provedores de conexão contra, ele não anda na cama. Ele está um ano pronto para ser votado e levantado. então, sinceramente, se tem de alguma coisa de que o Marcos não precisa é de mais adversários.